O povo do Piauí é muita loucura, quer dizer que tem que armar o MST, por amor de Deus, rapaz. Eu sou policial, candidata, eu tenho um porte funcional e eu só ando armado, eu não ando desarmado. Não, tiro minha arma, a senhora não tem direito de tirar minha arma. Se equilibre, candidata. Eita, meu Deus do céu. Candidata, por gentileza, vamos respeitar o direito... Não tem condição de ser candidata. Candidata, candidata, vamos respeitar o direito de resposta dele, congela o tempo, por gentileza. É muita loucura, meu irmão. Por gentileza, por gentileza, candidata, vamos respeitar o... Vamos respeitar, candidato, reestabelecido o seu... Candidata, por gentileza, candidata. Candidata Lourdes Mello, por gentileza, candidata, só o respeito, por gentileza. Candidatos, por gentileza... Me respeite, candidato. Candidato, mais 30 segundos para o seu... Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Candidato padre, gostaria de perguntar para o senhor, para quantas pessoas durante a pandemia o senhor deu a extrema unção? Depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. O senhor, por favor, me deixa responder, me devolve, por favor. O senhor, por favor, mantenha-se em silêncio. Quero que devolve. Cabo eleitoral. Em respeito a sua oponente, candidato. Cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é candid... Como você é cabo de Lula, que é de esquerda. Candidato, o senhor não deve interromper... Vê que depois do auxílio emergencial o senhor arrumou realmente um novo emprego. De cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, o senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Medo de ir para o inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre. Mandando o padre para o inferno. A senhora não me respeita. Candidato Trinic, por favor. A senhora deveria me respeitar. A senhora não sabe o que significa um sacerdote. A senhora não sabe o que significa um sacerdócio. A senhora não sabe o que significa o cristianismo. Bom, agora eu acho que o senhor vai se dar mal com o seu candidato. O senhor vai arrumar confusão aí. Perigoso perder o cargo de cabo eleitoral, mas vamos lá. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento. Eu não consigo ninguém. O senhor, por favor. Candidato, por favor. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse que deu nenhuma extremunção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem nem, nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais, não deu extremunção? Porque o senhor é um padre de festa junina. Não existe, Pedro. Parabéns por a senhora pelo menos valorizar alguns padres, né? Está reconhecendo os sacerdotes e os valores. Para formular a pergunta, pode ficar à vontade, porque... Aí, pronto. Está ótimo. Então, gente, é... A gente vem para um debate desse... A pergunta, por favor, candidata, para quem a senhora vai fazer a pergunta? Ah, você quer me calar? Não, não, não quero calar. Pois é, porque eu tenho que fazer... Eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar... Não, não, candidata, não. O seu tempo está zerado, inclusive está lá, preservado, para que a senhora não tenha nenhum tipo de prejuízo. Ah, você quer proteger os candidatos? Não, não, pelo contrário. Eu quero que a senhora diga quem a senhora vai fazer, a quem a senhora vai fazer a pergunta. Para quem a senhora vai fazer a pergunta? Eu vou fazer a pergunta... Eu estava com uma cola ali, com o nome dos candidatos, porque tem candidatos aqui que eu não sei nem quem é. Candidata. Aquele candidato bem ali, ele é da polícia, né? A senhora quer perguntar para ele? Candidata. É, esses candidatos... A senhora vai fazer a pergunta ao coronel Tia? Você. Só traz ameaça. Por favor, só um minuto, só um minuto. Candidata, eu vou pedir. Por favor, candidata Lourdes Melo, olha, é o seguinte... Candidata, você é uma candidata bolsonarista. É uma candidata... A candidata Jéssica bolsonarista, Jéssica Barbie, é uma Barbie, uma Barbie, defensora, veio para cá defender os empresários. ...do Cross Fox e tenho certeza que este ano o carro dela não seria um Cross Fox, seria um Ford Ka, que é o carro mais querido do momento. Candidata, um minuto para a tréplica. Sim, porque ela começou a me atacar achando que eu ia revidar, citá-la para ela ganhar seguidores, porque até início ela é fake, porque os seguidores que ela comprou, para comprovar que ela poderia ser a candidata, mas tem seguidores nas redes sociais. Acesse as redes sociais dela e vejam lá os árabes que seguem. ...da vacina. O que que foi o oferecimento de um dólar para cada vacina importada. Isso não foi eu que disse não, isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI, não peça aqui no debate não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente de respeito, quem está assistindo, não minta. Não minta que é feio um presidente da República, mentir com semente toda hora, descaradamente. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria, que rachadinha, rachadinha teus filhos. Tome vergonha na cara, Lula. ...para não atrapalhar o debate. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala, com a maior disfarçantez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos. O seu próprio vice disse que você quer voltar à cena do crime para continuar roubando o povo brasileiro. Explique para o povo porque tanta gente próxima a você foi presa, te denunciou. Você era o chefe do esquema? Primeiro, eu acho que o candidato está um pouquinho desinformado, o assoleu que quer. Não, as notícias estão nas mentiras. Primeira coisa, a corrupção nesse país tem duas formas de aparecer. O senhor o chefe da corrupção... Candidato Lula, um minuto, por favor. Candidato Lula, um minuto. Eu vou lhe conceder o tempo, candidato. Só um minutinho, candidato Lula. Eu vou pedir a interrupção do debate, só um minutinho, candidato Lula. eu vou conceder ao senhor o tempo. Candidato Kelman, eu não consigo entender, eu já falei algumas vezes, o senhor compreendeu que tem regras do debate, o senhor concordou com elas e que basta cumpri-las. Quando o seu adversário, candidato, por favor, quando o seu adversário está falando, é só o senhor aguardar, o senhor vai ter direito à réplica, é assim que funciona. Por favor, em respeito ao público, candidato, por favor, candidato Lula, o senhor pode recomeçar. É que o candidato laranja não tem respeito por regra. O candidato laranja faz o que quer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tive 26 denúncias mentirosas com uma pessoa que depois foi ser ministra do atual governo. Então, eu queria lhe dizer uma coisa muito séria. Quando quiser falar de corrupção, olhe para o outro e não para mim. O senhor responsável pela corrupção no Brasil, todos nós sabemos que o senhor cometeu esses atos aí, porque o senhor é um descondenado. O senhor é um descondenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade. Mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator, mente o tempo todo. Como é que o senhor... O senhor deveria respeitar um padre. O senhor é padre ou está fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. O senhor deveria me respeitar. Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que, neste momento, está se desenrolando aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito de uma combinação de todos os candidatos. Vídeos que estão na internet que o senhor não precisa de padre, que padre tem que ser ficar no lugar dele na igreja, o senhor é amiguinho de Ortega, o senhor é amiguinho do Foro de São Paulo, fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro, vocês mentem o tempo todo para o povo, vocês não acreditam no cristianismo, porque vocês não vivem o cristianismo, vocês perseguem os cristãos, tem bispo da Igreja Católica Romana preso do seu amigo Ortega. Candidato Kelman, o seu tempo está esgotado, eu vou pedir agora ao senhor, por favor, candidato Kelman, que, em silêncio, por gentileza, respeitosamente, com o público e os demais candidatos, que agora escute a tréplica do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, por favor, candidato. Deixa eu dizer uma coisa, padre, eu ia chamar só de Kelman, eu tenho uma história de vida que talvez o senhor não conheça, eu vou votar sem presidente da República. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie, de gente mentirosa, de gente que tenta tirar proveito, você nem deveria se apresentar aqui como candidato, nem deveria se apresentar. Sou eu, senhor. Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio? Da igreja. Da onde você veio de igreja? Você enganou os padres. Que igreja? Eu sou. Você enganou os padres. Eu sou. Candidato Kelman, por favor. É o seguinte, não dá para debater uma pessoa que tem o comportamento de um fariseu e se dizendo de padre. Não dá. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. O senhor costuma dar o bobo com aquela boca, não é? E eu fiquei de bem. Candidato padre Kelman, por favor. Porque eu aceito um documento aqui, respeitando as regras. É isso. Então eu vou concluir. Por quê? Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Porque você não conhece. Eu estou vendo um impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui na minha frente. Porque eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Talvez porque o seu chefe não pôde ser candidato, você resolveu o seu candado laranja. E dar esse serviço aqui, se prestar a esse serviço de enganar o povo que está assistindo o debate. O povo quer escolher um presidente. O povo quer escolher alguém que cuide dele. Alguém que não lida para ele. É isso que o povo quer escolher. E não uma figura que ninguém sabe quem é. Um sacerdote. Padre Kelman, o senhor realmente decidiu instituir uma nova regra neste debate. O senhor poderia olhar para mim, respeitosamente? O senhor instituiu uma nova regra neste debate. Ela não existia. Ela não existia. Eu pedi ao senhor diversas vezes. Eu vou pedir apenas que o senhor aguarde a conclusão da fala do seu oponente e retorne ao seu assento. Como fizeram todos os demais. Os senhores podem, por favor, retornar. Essa sessão está encerrada. Obrigado. Obrigado.